Olá, este é o capítulo narrado do dia, mas antes do vídeo não se esqueça, se você gosta da novela da cor do pecado, se inscreve agora no canal e não esquece do like, gente, ele é muito importante, vamos ao vídeo. A Bárbara vai até a barraca da Edilásia e a Bárbara começa a falar do Paco e a Edilásia diz, eu não sei nada sobre a vida desse tal de Paco, tá? E a Bárbara diz, opa, a senhora é boa atriz, né? E a Edilásia diz, como assim? Eu não estou entendendo as coisas que você está falando, eu tenho que arrumar minha barraca, me dá licença que eu não tenho tempo para perder. E a Bárbara diz, olha, eu acho que a senhora representa muito bem, só que eu vi a sua mão tremer quando eu falei o nome do Paco, o seu olhar também mudou. A senhora teve que guardar esse segredo durante muitos e muitos anos, não é, dona Edilásia? E a Edilásia tenta disfarçar e diz, que segredo é esse do que você está falando? E a Bárbara diz, a senhora é a mãe do Paco, não é? A senhora é a mãe do Paco, vai, fala pra mim, fala. A senhora é a verdadeira mãe do Paco, fala pra mim. E a Edilásia diz, que história é essa de Paco? Que mano é Paco, o quê? E a Bárbara diz, ô, dona Edilásia, calma, não precisa ficar assim tão nervosa. Eu estou aqui com as melhores das intenções, tá? Se abre comigo, vai. E a Edilásia diz, quem disse que eu quero me abrir com você? Esse teu sorrisinho aí, besta, está me tirando do sério, é melhor você sair daqui, senão... E a Bárbara diz, calma, tudo bem, eu vou embora, vou embora. Até porque, se a senhora não sabe me dizer nada sobre essa história, eu acho que não precisa me falar não, porque eu acho que se eu chegar lá na casa do doutor Afonso Lambertini e contar que a senhora tem um filho que é um sósia perfeito do Paco, eu acho... Bom, boa ideia, eu acho melhor eu ir lá na casa do doutor Afonso e perguntar pra ele o que ele acha sobre isso. Bárbara vai saindo e a Edilásia corre atrás da Bárbara, puxa ela e diz, você não vai contar coisa nenhuma pro doutor Afonso e o meu filho não é sósia de Paco nenhum, deixa a minha família em paz. E a Bárbara diz, calma, dona Edilásia, essa sua reação só me leva a crer que essa história faz ainda mais sentido. E a Edilásia diz, eu não tenho nada a ver com essa tua história maluca não. E a Bárbara diz, calma, a senhora trabalhou durante muitos anos na casa do doutor Afonso, que eu sei, é amiga da germana até hoje, não é? É isso, né? É, né? E a Edilásia diz, foi a germana que te falou isso? Foi? E a Bárbara diz, bom, eu acho melhor a senhora me contar essa história tintim por tintim, dona Edilásia, vai ser melhor para a senhora. Enquanto isso, na casa do Afonso, após o Raí pular o muro, o Raí diz para o Otávio não pular, que ele pode se machucar. E o Otávio diz, eu não vou ficar aqui não, eu quero ir com você. Otávio, pula o muro, cai e se machuca, coitadinho. E o Raí diz, Otávio, como que você está? E o Otávio diz, ai, ai, acho que quebrei alguma coisa, mas foge, foge. Nisso, os seguranças saem ali da casa do Afonso e vão correndo até eles. E o Otávio fica dizendo para o Raí fugir dos seguranças. E o Raí diz, como que eu vou fugir e te deixar aqui, hein? Eu não. E nisso, os seguranças chegam e o Raí está lá do ladinho do Otávio. E os seguranças levam o Raí e o Otávio de volta para dentro da casa do Afonso. Já na casa da germana, o Afonso está lá parado na porta, olhando muito sério para a preta. Isso, Afonso diz, germana, não vai nem me convidar para entrar? Germana diz, entre, por favor. E a preta diz, o que o senhor veio fazer aqui, hein? Olhar o resultado da sua maldade? É isso, hein? E Afonso diz, por favor, contenham essa criatura. E Felipe diz, criatura, não, senhor. Faça-me o favor, chame a preta pelo nome dela. E Afonso diz, germana, eu acho que eu vim te visitar em péssima hora. Não sabia que essa mulher estava aqui. E a preta diz, para de ser falso, o senhor não está na sua casa, não devolve o meu filho agora. E Afonso diz, é, você resolveu ficar do lado dela, né, Felipe? Ela vai destruir com a sua vida. E Felipe diz, eu cuido da minha vida, tá, doutor Afonso? E o Afonso diz, você fez uma péssima escolha, é uma pena. E a preta diz, para de se meter onde não foi chamado seu bandido. Ainda tem cara de pau de dar opinião na vida dos outros e a porcaria da tua vida, hein? E germana diz, preta, por favor. E a preta diz, é, você fez muito bem, germana, em deixar ele lá naquela casa sozinho, aquela casa mal assombrada onde ele mora. Sabe o que eu quero? Que o senhor fique sozinho até o fim da sua vida, até a hora da sua morte, doutor Afonso. E germana diz, por favor, preta, contenha-se. Felipe, leve a preta daqui. E a preta fica gritando, mande esse maluco embora daqui, germana. Tira esse louco daqui, Felipe, tira a preta ali da sala. E Afonso e germana ficam ali conversando. E Afonso diz, germana, você está brigando essa desclassificada na tua casa? Germana diz, doutor Afonso, eu vou lhe fazer um pedido que eu já ouvi o senhor fazer para pessoas inconvenientes. Eu não quero que os meus convidados sejam ofendidos dentro da minha casa. E Afonso diz, foi ela que me ofendeu. E germana diz, é, as razões da preta são mais do que claras. O senhor está com o filho dela preso na sua casa. E Afonso diz, germana, você insiste em defender essa criatura, o que é isso? É caridade ou é só para ficar contra mim? E germana diz, doutor Afonso, eu ainda não me recuperei totalmente, ainda estou fragilizada. E o senhor poderia fazer o favor de ir embora da minha casa? E nisso, Edilás diz, eu sei muito bem quem você é, sua bandida. Você é aquela noiva do Paco que só pensava no dinheiro dele. E Bárbara diz, muito bem, nossa conversa está progredindo. Isso mesmo, porque primeiro a senhora dizia que nem sabia de nada sobre a vida do Paco. Agora já conhece o Afonso, germana. Até eu e a Bárbara dá risada. E nisso, Edilás diz, a germana sempre falou muito mal de você. E a Bárbara diz, é, olha não. Se eu fosse a senhora, eu não confiava nessa mulher, não, até porque ela falou da senhora para mim, né? E Edilás diz, olha, isso foi só uma coisa que passou pela minha cabeça, mas eu sei que ela não teria coragem de falar sobre essa história com você, justo com você. E Bárbara diz, como assim, contar essa história? Peraí, peraí. Então, quer dizer que tem uma história nisso tudo. Edilás diz, o que você quer de mim, hein? E a Bárbara diz, eu quero saber se a senhora é minha sogrinha. E Edilás diz, capaz que eu ia ter uma nora bandida como você. O que você ganha mexendo com isso, hein? O Paco está morto há anos, você transformou a vida dele no inferno. Deixa a memória do meu filho em paz. E Bárbara diz, meu filho, a senhora disse, meu filho. Edilás diz, eu não disse. E a Bárbara diz, você disse sim. E Edilás diz, sim. E Bárbara diz, peraí. O Paco e o Apolo são irmãos gêmeos, é isso. E Edilás diz, vai embora daqui. E a Bárbara diz, eles são irmãos gêmeos, confessa. E Edilás diz, sim, são, está satisfeita. Vai embora daqui. E a Bárbara diz, peraí. Então, quer dizer que o doutor Afonso tem outro filho. Edilás diz, não, esse é meu filho. O Apolo é só meu filho. E a Bárbara diz, eu acho que o doutor Afonso ia gostar de saber da existência do Apolo. E Edilás diz, se você contar para ele, eu te mato. E a Bárbara diz, calma, calma. Até porque a indiscrição não está sobre os meus defeitos. Embora essa imagem que a senhora tenha de mim. Mas, claro que daqui para frente, a senhora terá que cooperar comigo, né? Porque eu acho que uma mão lava a outra. Se é que a senhora me entende. Edilás diz, vai embora daqui. E a Bárbara diz, eu vou. Eu vou, sim. Mas eu volto, hein? Ó, que eu volto. E a Bárbara sai de lá. E Edilás fica arrasada. E na casa da Germana. Germana diz, doutor Afonso, não estou entendendo o que o senhor quer de mim. Eu não tenho raiva do senhor. E o Afonso diz, eu quero que você volte para casa, Germana. E a Germana diz, eu estou na minha casa. E a Afonso diz, você não pode continuar morando aqui. Aqui não tem nenhum conforto para você. E a Germana diz, doutor Afonso, é que eu tenho paz. Liberdade para receber quem eu quero. Liberdade para dizer o que eu penso, o que eu sinto. E a Afonso diz, será que você não percebe? Que sem você eu fico completamente perdido. Eu não sei ordenar a criadagem. Não sei nem organizar o menu. Eu não entendo nada de compras. Eu estou perdido sem você. E a Germana diz, você tem uma criadagem tão eficiente, muito bem treinada. E a Afonso diz, Germana. Você quer que eu me ajoelhe aos seus pés? Você quer que eu implore, volte para casa? E a Germana diz, eu não quero que o senhor faça nada disso. Mesmo porque seria inútil. E a Afonso diz, Germana, eu te peço, por favor, volte para casa. Germana diz, eu posso até pensar em voltar para a sua casa. Desde que o senhor liberte o raiz. Eu não posso ser cúmplice de um cativeiro de uma criança. E a Afonso diz, é chantagem. E a Germana diz, é a minha condição de voltar para trabalhar na sua casa. E a Afonso diz, pois muito bem, Germana. Eu não tenho mais nada para lhe falar. Mas se por acaso você recuperar a sua lucidez, a senhora sabe muito bem onde me encontrar, sabe onde é a minha casa. E eu estarei lá, esperando por você. E Germana diz, quem tem que recuperar a lucidez é o senhor, doutor Afonso, não eu. Ah, doutor Afonso, adeus. E o doutor Afonso vai embora. E Afonso chega em casa e Eva avisa que o Otávio se machucou tentando pular o muro. Afonso corre para o quarto e pergunta o que aconteceu. E o Otávio diz que não foi nada demais. Que ele se machucou um pouquinho, mas que está bem. E Afonso diz, você tentou fugir, Raí. E o Raí diz, sim, isso aqui está que nem uma prisão. E de prisão eu quero distância. Raí sai correndo. Afonso fica chamando pelo Raí. E o Otávio diz, não adianta chamar ele não. Ele está com raiva de você. Eu também dou razão para ele. Eu que tive a ideia de fugir. Só que na hora de pular o muro, eu só atrapalhei o Raí, tá bom? E o Afonso diz, mas você também quer fugir de mim, Otávio? E o Otávio diz, o Raí é meu amigo, não é? Então, fica chato ver ele triste aqui, trancado. A gente ia fugir juntos. Que nem um filme que eu vi de dois garotos que pegavam barco e fugiam para longe. E nós íamos fugir para longe do senhor. Ninguém nunca mais iriam nos encontrar. Nem o senhor e nem a mamãe. E o Afonso diz, que bobagem. Vocês são duas crianças. Logo, logo, a polícia encontrava e traziam vocês de volta. Mas por que você quer fugir de mim? Não se foge da casa do vovô. E o Otávio fica lá deitadinho, tadinho, chorando. E o Afonso diz que irá ligar para o médico para examinar o Otávio. Na casa da Germana. A Preta diz, ai, Germana. Eu nunca senti isso antes, não. Mas quando eu vi aquele homem parado na minha frente, a vontade que me deu de meter a mão na cara daquele monstro. Isso sim. E a Germana diz, calma, Preta. Eu entendo a tua raiva, mas ele não é um monstro. Eu sei disso. E a Preta diz, como que não, hein, Germana? Olha o que ele fez com a minha vida, com a vida do Felipe. Agora você vai dizer o quê? Que ele é bonzinho? E a Germana diz, não é tão simples assim, Preta. O doutor Afonso, ele pode fazer coisas que podem parecer que ele não tem coração. Mas, na verdade, ele é um homem sozinho, muito infeliz, carente de afeto. Ele é temido, ele é respeitado, mas não é amado. E ele sabe disso. E a Preta diz, olha, o Raí adorava ele, hein? E a Germana diz, eu sei, Preta. Mas quem não tem experiência com afeto, não sabe lidar com amor. Ele ficou maravilhado, atrapalhado com a amizade do Raí. Ficou com medo de perder o Raí, entende? Bom, ele perdeu a lucidez, ele entrou em pânico, Preta. Com medo de perder o amor e o carinho do Raí, de perder a companhia do neto. Você entende? Ele se sentiu aquado e fez tudo errado. E a Preta diz, então, ele é maluco, isso sim. Quem faz isso é louco. E a Germana diz, ele não é louco, Preta. Ele faz as coisas assim, mas ele vai recuperar a lucidez. E Felipe diz assim, olha, nunca pensou em se casar com o doutor Afonso e Germanzar, Felipe? E Felipe diz, é, você parece que conhece a alma dele e compreende cada atitude dele. Isso é coisa de quem ama a Germana. E a Germana diz, não tem o menor cabimento isso, Felipe? E a Preta diz, é, não tem o menor cabimento. Uma mulher maravilhosa com o coração da Germana casar com o desalmado daqueles, eu, hein? E nisso, Preta. E Felipe se despede da Germana e vão embora. E a bruxa da Bárbara chega na casa do Afonso e diz, o que aquele mulatinho fez com o meu filho dessa vez, hein? Que ele se machucou, hein? E o Afonso diz, calma, Bárbara, contém assim, não chame o Raí assim, tá? O Otávio se machucou, como qualquer criança se machuca, brincando com outra criança. Nada demais e não foi nada grave, mas me responda, Bárbara, com toda sinceridade. O que você acha de mim? Você acha que eu sou um homem cruel? E a Bárbara diz, ah, doutor Afonso, o senhor é um exemplo de um homem, é um homem maravilhoso, com um coração enorme. E o Afonso diz, tem joguinho social pra cima de mim, Bárbara, tá bom? Eu quero saber o que as pessoas sentem por mim de verdade. E a Bárbara diz, eu adoro o senhor. E o Afonso diz, Bárbara, não me venha com o sogrinho querido pra cá, sogrinho exemplar pra lá. Eu quero a verdade. E a Bárbara diz, aí, doutor Afonso, eu acho que o senhor está muito nervoso. E o Afonso diz, o que que o Otávio sente por mim? Ele gosta de mim? E a Bárbara diz, claro que ele gosta do avô dele. E a Bárbara diz, Bárbara, chega de joguinho social. Eu quero saber a verdade, o que as pessoas realmente sentem sobre mim. E a Bárbara diz, o senhor está muito nervoso também. Não é pra menos, né? Depois de tudo isso que aconteceu com todas essas pessoas em sua volta, que o valorismo é isso. Mostra melhor o senhor tomar um calmante e descansar. E agora eu vou pegar o Otávio e levar ele pra casa. Na casa da Moa, o Sal está arrasado e conversando com a Moa e com o Paco. E diz que a Kika está lá naquela clínica que estão dando medicamentos fortes pra ela. Que ela vai acabar ficando louca de verdade. E ele precisa fazer alguma coisa pra tirar a Kika de lá. E a Moa diz que não tem o que fazer. Nisso a Moa sai e o Paco e o Sal ficam conversando. E o Sal diz a Paula, eu tenho que te pedir uma parada aí, mas eu quero que fique entre a gente. Eu preciso de um dinheiro, só que eu não posso te falar pra que que é. Mas eu vou te devolver. O Paco empresta o dinheiro pro Sal e diz que não é pra ele se preocupar em devolver o dinheiro. Na casa do Afonso, a Bárbara chega no quarto e diz, vamos Otávio. O Otávio diz, eu quero ficar. E a Bárbara diz, não, eu não vou deixar você aqui a mercer daquele mulatinho. Ele é perigoso, aquele pivete. E o Otávio diz, não fala assim dele, ele é meu amigo e ele não teve culpa nenhuma que eu me machuquei. Tá bom? E marginal é aquele tônico com quem você se casou. Isso sim, gente, esse Otávio é uma gracinha, né? E o Afonso diz, Bárbara, deixa ele aqui, não fale assim do Raí. Deixa o Otávio aqui me fazer companhia. Eu estou me sentindo só. Será bom ele ficar? E a Bárbara diz, não. O senhor preferiu ficar do lado daquela gentinha e renegou a sua família. O Otávio só vai voltar aqui quando aquele pivete não estiver mais aqui. Nisso, a Bárbara leva o Otávio praticamente arrastando da casa do Afonso. E o Afonso fica lá arrasado. Nisso, o Raí está ali na porta, olha para o Afonso. O Afonso chama o Raí e o Raí sai correndo. E o Afonso fica lá chorando. E na casa da Edilás. Edilás chega e o Thor e Dionísio pedem a chave do quarto da Abelardo para tirarem ele das garras da Tina. Nisso, eles entram no quarto e o Abelardo está lá no chão pedindo, por favor, que eles protejam ele da Tina. E a Tina diz que aconteceu entre eles o melhor. E o Abelardo deu conta do recado. Nisso, Thor e Dionísio pedem que Tina seja expulsa de casa e Edilás e diz que a Tina fica. E nisso, o Thor e o Dionísio dizem que vão proteger o Abelardo das garras da Tina. Na casa da Verinha, o Ulisses está lá com a Bec. Nisso, a Verinha chega, a Bec se esconde embaixo da cama. A Verinha tenta seduzir o Ulisses, mas é em vão. E assim que a Verinha sai, a Bec agarra o Ulisses. E Tancinha e Paelinho continuam no buraco e a Tancinha manda todos os homens saírem de lá. E ela tenta convencer o Paelinho a sair do buraco, mas é em vão. Na casa da Verinha, o Edu vai se aproximar da Bec. Ela diz que está com dor de cabeça. E nisso, a Verinha diz que o Ulisses está inatingível. E o Edu vai lá ver o Ulisses e tenta convencer ele a voltar com a Verinha, mas é em vão também. E na casa do Caique, Bárbara e Otávio chegam lá. E o Otávio diz que está machucado. O Caique pergunta o que aconteceu, eles contam o que aconteceu. E o Caique diz, ah, meu filho, normal se machucar nessa idade. A Bárbara diz, você vai ficar do lado dele? É isso? E o Otávio diz, é, quer saber, eu ajudei o meu amigo e fiz certo, porque o Afonso está prendendo o Raíla. Isso é errado, muito errado. Nisso, a Bárbara manda o Otávio tomar um banho e avisa para o Caique que ela vai dar uma saídinha. Nisso, o Caique pergunta onde ela vai. A Bárbara diz, é, está preocupado, é, está com ciúminho. E o Caique diz, sem joguinho, vai, Bárbara, eu só preciso saber se você vai voltar ou não para arrumar a cama aqui na sala. Nisso, a Bárbara diz que só volta se o Caique pedir. E o Caique diz, você sabe que entre a gente não vai acontecer mais nada. E você continua com esse joguinho só para não se pegar para trás, né, Bárbara? Mas você sabe que entre nós não haverá nunca mais, mais nada. E a Bárbara sai. E nisso, o Sal chega na clínica, diz que é louco e pede para ser internado. O médico diz que ele não aparenta ser louco, não. Nisso, o Sal avança no médico e machuca o médico. E nisso, eles internam o Sal na clínica. E a Kika o encontra lá e fica muito feliz. Só que o Sal está meio assim, tonto, porque ele foi medicado. A Kika fica lá cuidando do Sal e diz, ó, Sal, você não podia ter feito isso. Esses remédios que eles amam é muito forte. Você não pode tomar isso. Tá, eu já estou acostumada, porque a minha mãe obrigava a tomar esses calmantes. Mas você não está acostumada, isso é perigoso para você, Sal. E o Sal meio que desmaia no colo da Kika e a Kika fica lá cuidando dele. Enquanto isso, na casa do Afonso, Afonso está lá na sala, o Raí passa. E Afonso diz, Raí, eu tenho um presente para você. Pega, você vai gostar. Você lembra que uma vez você me falou que você ia dirigir uma nave espacial? Então, pega esse brinquedo, Raí, meu neto. Meu neto numa nave espacial. Veja o brinquedo, Raí. Então, você pode começar a treinar com esse brinquedo, Raí. Veja, e o Raí nem olha para o Afonso, nem olha para o brinquedo também. Nisso, Afonso abre o brinquedo, pega, entrega assim na mãozinha do Raí a nave espacial. O Raí olha, pega aquele brinquedo e joga longe. E diz, eu não quero nada seu, nada. Você está pensando o que? Que pode comprar a gente? Não pode não, Afonso. Eu gostava de você. Eu achava que você era o meu amigo. Mas agora eu te odeio, eu te odeio. E o Afonso diz, mas eu sou teu avô. E o Raí diz, meu avô, nada. Eu não quero ser teu neto. Eu não quero nem ficar mais perto de você. Eu só quero ir embora dessa casa. E o Raí, coitadinho, sai correndo. E o Afonso fica lá chorando muito. Ele deita assim no sofá e fica lá chorando e se recordando de uma conversa que ele teve com o Paco. Onde o Paco dizia, pode parar de drama que eu conheço muito bem as tuas armadilhas. E o Afonso diz, não é armadilha, não. Eu te amo, meu filho. Eu sinto falta da sua companhia. E o Paco diz, e vai continuar sentindo falta da minha companhia. Porque é de agora em diante. Eu quero o senhor longe de mim, longe da minha vida, longe do meu trabalho. Saia da minha vida. Afonso fica lá chorando, jogado no chão, chorando muito. Enquanto Edilásia e Germana estão conversando. E Edilásia diz, é, porque você saiu da casa do Afonso. Achei que você ia trabalhar lá até morrer. O que aconteceu? E Germana diz, é, se eu continuasse trabalhando naquela casa. Por maior que fosse a estima que eu tinha por ele, eu ia acabar morrendo lá. E Edilásia diz, ainda que você abriu os olhos, hein. Porque ele não presta um sanguessuga. Isso sim. E a Germana diz, não é bem assim, Edilásia. Eu acho que essa condição nem é definitiva. E Edilásia diz, você não está pensando em voltar a trabalhar lá, né. E a Germana diz, a minha vida está naquela casa, Edilásia. E Edilásia diz, pelo contrário. Agora que a sua vida irá começar. E Germana diz, é, Edilásia. Você chegou visivelmente tensa. Ficou enrolando, enrolando. O que aconteceu, hein. Qual o assunto que te trouxe aqui? E Edilásia diz, uma coisa muito grave. A noiva do Paco, aquela loira má, apareceu lá no trailer. E a Germana diz, a Bárbara, Edilásia diz, ela. Sabe, Germana, eu fiquei tanto tempo na minha casa, nos meus filhos, no meu trailer, que eu esqueci como existe gente ruim nesse mundo. E a Germana diz, como que ela te encontrou? E Edilásia diz, não sei. Deve ser alguém que conheceu o Paco, encontrou a Polio e contou pra ela. Não foi você, não, né. A Germana diz, claro que não, Edilásia. Você acha que eu ia contar alguma coisa justamente pra aquela lá? E Edilásia diz, sabe que ela me ameaçou? Que se eu não contasse o que eu tinha de haver com o Paco, ela contaria sobre o Apolo pro Afonso. E a Germana diz, e você contou pra ela tudo? Edilásia diz, eu tive que contar, porque senão ela ia contar tudo pro Afonso. E o Afonso ia descobrir o meu Apolo. E a Germana diz, Edilásia, ela te enrolou direitinho e você caiu como um pato. E Edilásia diz, eu, como assim? E a Germana diz, Edilásia, a Bárbara não tem o menor interesse em que o doutor Afonso fique sabendo que tem um outro filho. Por que que ela iria contar sobre o Apolo pra ele? Ela iria ter que dividir a herança. Você não vê que ela vive perseguindo a Preta e o Raí por causa do dinheiro? E Edilásia diz, então, quer dizer que ela jogou verde pra colher Maduro, aquela desgraçada. E a Germana diz, não se culpe por isso. Até o doutor Afonso cai nos golpes dela. Imagina você que é uma pessoa pura, de bom coração. E Edilásia fica arrasada. E diz, mas e se for algum motivo? Se por acaso ela resolver trazer toda essa história tona? Hein? Eu tenho muito medo dela. Vai ser muito difícil, mas não dá mais pro Apolo ficar aqui na cidade. Primeiro a Preta, agora essa loira má. A vida do Paco está se cruzando com o Apolo. E isso não pode acontecer. E na casa da Bárbara, a Bárbara chega lá e o Tony diz, aí, conseguiu descobrir? E a Bárbara diz, ah, foi mais fácil do que tirar doce de criança. Aquela mulher é burra. Ela contou tudo. E nisso o Tony diz, então, coração, se o Afonso descobrir que esse tal de Apolo existe, ele herdará metade da fortuna do Afonso, a outra metade ficará para o Otávio, caso o Afonso não adote um mulatinho. Mas como ele vai adotar, o Otávio ficará apenas com o meio da metade. Mas como você terá que dividir tudo comigo, você ficará apenas com um quarto de toda a herança do Afonso. Que crueldade, não é, coração? Você que achava que ia ficar com toda a herança do Afonso, não é? Minha Bárbara diz, não. Isso não pode acontecer. E o Tony diz, então, temos que tomar atitudes. Porque o Afonso nunca poderá encontrar esse Apolo. E a Bárbara diz, não, não. Você não vai fazer nada com o Apolo, não. Já não basta o que você fez com o Dodô. O Apolo, você não vai fazer nada com ele. Nada, entendeu, Tony? Já na casa do Afonso, ele está lá jogado no chão, chorando muito nisso. A Eva chega e pergunta o que aconteceu. E se o Afonso quer que ela chame alguém. Afonso diz, uma daqui, vai embora daqui. E expulsa a Eva da sala. Nisso, o Raí chega ali devagarzinho. E diz, levanta daí, vai, Afonso. Não fica nem bem para um homem já grande assim como você, vai. Levanta. E Afonso diz, Raí. Raí, você me odeia? É isso? Você me odeia, Raí? Paco? E nisso, Afonso fica chamando o Raí de Paco, de Raí. E pergunta se o Raí tem ódio dele. E o Raí diz, olha, Afonso. Afonso, eu não sei bem direito essa história de ter ódio ou de não ter. Mas eu estou com raiva, sim, de você. Tenho raiva de ficar aqui preso. E Afonso chorando no chão, diz, eu faço tudo errado, tudo errado. E o Raí diz, tudo não, né, Afonso. Mas isso, né, de chamar a minha mãe de ladra, de pôr ela presa, Afonso, e me prender aqui. Isso, sim, foi muito errado, Afonso. Você foi a única amizade verdadeira que eu tive. Desinteressada, Raí, única. E eu estraguei tudo, joguei tudo fora a sua amizade. E o Raí diz, ó, Afonso, levanta daí e vai. Raí vai até o Afonso, estende a mãozinha e diz, segura a minha mão e levanta daí. Porque fica esquisito você aí jogado no chão, tá? O Afonso se levanta, olha para o Raí e diz, você me odeia? E o Raí diz, olha, eu ainda gosto de você. Estou com raiva, sim. Mas eu ainda gosto de você. Um pouco, mas eu gosto. E o Afonso abraça forte o Raí e diz, você ainda gosta de mim, Raí? Gosta, né? E o Raí diz, sim. Mas olha, Afonso, essa história de gostar dos outros não acaba assim de repente, né? Bom, eu gosto de você. Mesmo quando a gente sente raiva, muita raiva da pessoa, igual eu estou sentindo de você agora. E Afonso diz, você me perdoa, Raí? Me perdoa. E o Raí diz, ah, não, Afonso, agora você virou mais criança do que eu, hein? E Afonso diz, eu acho que é isso mesmo, Raí. Eu acho que é exatamente isso que aconteceu. Eu acho que, de certa forma, você é muito mais adulto do que eu. E o Raí diz, ah, também não exagera, né, Afonso? Eu sou criança. É, não tenho nem barba ainda. Afonso faz carinho assim no rostinho do Raí e diz, é, realmente ainda não tem barba. E o Raí diz, você podia deixar de ser cabeça dura e deixar eu voltar para a casa da minha mãe. Eu sinto saudade dela, Afonso. Me deixa aí, vai. Hein, Afonso? Me leva de volta para a minha mãe. Eu estou te pedindo direito, Afonso. Me deixa aí para perto da minha mãe, Afonso. E Afonso fica olhando para o Raí. E o Raí diz, por favor, Afonso. Por favor. Na casa da Edilásia. Edilásia está lá arrasada. O Paco chega e diz, a senhora mandou me chamar. E Edilásia diz, eu nunca imaginei que eu ia pedir isso para um filho meu. Mas vai ser para o bem, para o teu bem, para o bem na nossa família. Você precisa ir embora dessa cidade. Enquanto isso, na casa da Preta, ela está lá arrasada, abraçada no Felipe, chorando muito. Dizendo que não está mais aguentando ficar longe do Raí. Nisso toca a campainha. Felipe vai abrir a porta. E a Germana ali, que chega sorrindo. E diz, Preta, eu te trouxe uma surpresa. A Preta olha assim, chorando. E nisso o Raí chega ali na porta, coisa mais bonitinha. Corre e pula no colo da Preta. Abraça forte a Preta. E a Preta diz, que saudade, meu filho, de você. Que saudades que eu estava de você. Nisso, Afonso chega e fica olhando sério ali para a Preta. Que fica grudadinha no Raí. E a Preta fica muito emocionada ali, grudadinha no Raí. Que está ali, abraçadinho. E a Preta diz que estava com muitas, muitas saudades do Raí. E o Afonso diz, Raí, eu já vou indo. E o Raí diz, Afonso, fica mais um pouco, vai. Afonso olha para o Raí, sorri e vai embora. E a Germana vai atrás do Afonso. E esse foi o capítulo narrado do dia, hein? Que vocês acharam a novela estar maravilhosa? O Afonso caiu em si e levou o Raí de volta para a Preta. Escreve aí nos comentários o que vocês acharam. E não esqueça, se estiver gostando do conteúdo do canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever. Se inscreva no canal e não esquece do like. Muito obrigada e fiquem com Deus.